Salve, salve, salve! Outra vez eu aqui, Matheus, o seu professor de história, e nós vamos aqui para causar impacto. E esse é um tema, o primeiro tema, veja na playlist, que a gente já fez uma videoaula ou videoaulas sobre os povos da Antiguidade Oriental, e agora nós vamos entrar num tema muito importante para Enem, vestibulares, para concursos, tudo aquilo que este requisito for pedido, e com certeza ele será muito explorado, que é a Grécia Antiga. Então, começamos aqui a Antiguidade Ocidental. A Grécia Antiga, pessoal, ela é dividida em quatro grandes períodos, se contarmos o quinto como período helenístico, vamos chegar lá, respira aí se você chegou, dá um curtir, e vamos direto ao que interessa, que eu sei que você tem pressa, certo? Os dois primeiros períodos são os períodos que nós chamamos de pré-homérico e período homérico, tá? Bom, como o próprio nome já diz, o contexto, a história, estes períodos, eles correm em volta de um sujeito chamado Homero, que escreveu duas grandes obras, segundo estudiosos, que são, que é a Elíada e a Odisseia. O que é a Elíada? A Elíada é a história da Guerra de Troia. Se você já viu aquele filme do Cavalo de Troia, que faz um cavalo de madeira, entra lá, mata os caras, sangue pra todo lado, deu tudo certo, eles ganham a guerra e tal. Essa é a história, resumidamente, da Elíada. E qual é a história da Odisseia? A história da Odisseia é quando Ulisses sai daqui de Troia e vai para a sua ilha, Itaca, tá bom? Então, estas são as duas grandes obras de Homero, que vão ensinar um pouco pra gente, por que elas são importantes? Porque elas mostram pra gente um pouco do que seria a história do povo grego antes de Homero escrever e quando ele escreveu, tá? No período pré-Homérico, antes dele escrever isso aí, nós temos o nascimento da civilização cretense, da ilha de Creta, que se você olhar o mapa da península onde está a Grécia, ele fica um pouquinho embaixo ali, tá? A ilha de Creta. Ali cresce-se a civilização cretense, é onde nasce também o mito do Minotauro, dos Palácios de Quinócio, né? Nos subsolos do Palácio de Quinócio nasce o mito do Minotauro, o Rei Touro, tá? Ali naquela região, pessoal, na região onde hoje é a Grécia, vários povos, como em todas as histórias e todas as civilizações, foram formados por diversos povos que foram chegando. Na Grécia não foi diferente. E os povos que chegaram ali pra formar, foram vários, é claro, mas os principais que a gente deve se atentar bastante são esses, os Dólios, os Jônios, os Eólios e os Aqueus. São importantes e são esses daqui. Dólios não tem nada a ver com o governador. Os Jônios, os Eólios e os Aqueus. Esses todos vão se reunir ali no período pré-omérico e vão formar a grande população ali. Vão começar os povoados, a unidade social que vai dar início ao que hoje em dia é a Grécia, tá? Agora vamos partir pro período homérico em si. Aqui o negócio começa a ficar interessante e você precisa prestar bastante atenção, porque isso depende de toda a forma como a Grécia vai se organizar depois. A Grécia ali era dividida, ou melhor, se organizava numa unidade básica de produção chamada genus. Unidade gentílica de produção. Por quê? Porque ele era autossustentável. Tudo o que ele precisava ele tinha ali e produzia. Produzia como? Com pessoas, famílias, co-sanguíneas, que se organizavam, plantavam e viviam daquilo que plantavam. Esses são os genus. Um grupo de pessoas do mesmo sangue, não necessariamente ali família, pai, mãe, filho só, né? Pessoas de vários graus de familiaridade, mas sempre co-sanguíneo e se cuidavam, né? Tinha ali a sua unidade de produção que satisfazia as necessidades daquele povo, daquela família. E quem comandava isso aí, professor? Você me pergunta. Alguém mandava isso aí? Mandava o Patris Família. Ele mandava, porque era o mais velho, o indivíduo mais velho, ele meio que ditava as regras, né? Então, pra gente entender, se organizava assim. Havia os genus, um conjunto de genus formava umas fratrias, um conjunto de fratrias formava as tribos, um conjunto de tribos formava as demos, e assim se organizava a sociedade naquele período em que esses povos foram adentrando e se organizando ali. E o que que acontece, então? Depois de séculos, aquela unidade gentílica, lembra? Unidade de pessoas do mesmo sangue, que eram autossuficientes, começa a não ficar mais autossuficiente. Por quê? Crescimento populacional. Não tem mais terra pra todo mundo. E o pai de família, o Patris, que é o mais velho, o que que ele começa a fazer, então, pessoal? Ele começa a distribuir terras. Por quê? Sei lá. Mas o que que nos faz entender? Ele quer que cada um seja responsável por aquele pedaço. Então, assim, ele diminui a responsabilidade dele, não é? Então, ele começa a fazer esse tipo de doação de terra. Tá bom. Se ele tá doando, é porque, até então, nós não tínhamos donos de terra. Todo mundo, aquela terra pertencia a todo mundo. Aqui, ele começa a criar duas coisas. Primeiro, a propriedade privada. Por quê? Porque a partir do que o pai de família, aqui, o chefe dos gênios, ele dá uma terra pra alguém, aquela terra daquela pessoa. E o que não tem terra? Quem tem terra passa a estar elevado de quem não tem terra. Não é isso? Então, ele vai criando classes. E se ele der um pouco mais pra esse, um pouco menos pra esse, pra esse não deu nada. Ele já foi definindo quem tem mais capacidade de produção, quem tem menos capacidade de produção, e quem tá na... Não pode falar. Tanto que, mais tarde, esses proprietários de terra vão ser conhecidos como eupátrias, os que tem muito, geógios, os que tem mais ou menos, estão ali, e os tetas, que estão realmente nas tetas. Não tem nada. Nem aonde cair morto. Então, o que é isso que ele fez, professor? Como é que a gente chama isso? Chama-se desagregação da unidade gentílica. Ele desfez. Quando isso se desfaz, porque cresce, 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 não para de crescer, dá início, então, ao que nós conhecemos, que é muito famoso como cidades-estados. É comum cair nas provas. A desagregação da unidade gentílica deu início ao que conhecemos como cidades-estados. Sim. Por quê? Porque antes, o que era familiar, passou a ser, então, dividido, e assim as pessoas começaram a se organizar socialmente de forma diferente. Não mais uma mesma família. Então, as cidades-estados acontecem aqui no período arcaico. E nós temos duas famosas cidades-estados aqui no período arcaico, que são Atenas e Esparta. Vamos falar de Atenas. Deixa Esparta daqui a pouquinho, a gente vai lá. Bom, Atenas foi formada pelo povo Jônio na Península Ática. Olhando no mapa, eu convido a você a participar da nossa aula com slides. Vai aparecer no card. Vai lá para a gente ter uma ideia melhor. A Península Ática, ela fica acima da Península do Penepoleso, que é a Península de Esparta. Então, aqui, o povo Jônio, lembra? Chegou lá atrás, o povo Jônio, se reuniu, formou, então, a cidade-estado de Atenas na Península Ática. O solo grego não é favorável a uma grande produção. É muito mais seco, montanhoso, não é tão vasto. É uma Península. Então, eles precisavam produzir e adquirir o que precisavam para o seu sustento. E qual é a forma que eles conseguiram fazer isso? Comércio. Comércio. A velha ideia do comércio. Eu tenho isso, o outro tem aquilo, a gente troca, vou vender e tal, colonizar, vamos conversar. Então, os atenienses falaram isso, falaram, pô, a gente precisa de uns negócios aí que aqui não tem. O que a gente faz? Bom, se organiza, velho. Vamos lá dar nossos pulos. Eu tenho aqui um negócio aqui, troco com outro lá, e assim a gente vai viver como é hoje. Então, características de Atenas, Pelínsula Ática, povos Jônicos, comércio. E, pessoal, aonde tem muito comércio, rola o quê? Rola o quê? Fofoca? Também. Mas não é isso, é dinheiro. E aonde tem dinheiro, capacidade de venda, de produção, aonde não falta alimento, aonde tem muita atividade comercial, atrai pessoas. Nós vamos ver isso, quando a gente vê o retorno das cidades. As cidades vão ser esses ajuntamentos de pessoas, atrai oportunidades de produção, de trabalho. Então, aonde tem comércio, pessoal, pense nisso. A produção cultural tende a ser maior e mais plural. O que eu quero dizer? Que ali em Atenas, vieram povos de diferentes lugares. Então, aqui a gente vai ter o desenvolvimento do teatro, a gente vai ter todas as atividades culturais, a pluralidade cultural conhecida de Atenas. E o mais, por último e não menos importante, a democracia. Vale lembrar, já falei pra vocês nessa aula aqui de Egito, que quando a pergunta fala exclusivamente, ela pode denunciar um erro. Se a gente disser, Atenas foi sempre democrática? Atenas foi democrática? Está certo. Ela foi democrática. Se eu perguntar pra você, Atenas foi sempre democrática? Denuncie um erro. Por quê? Porque antes disso, Atenas passou por divisões. Por uma monarquia, depois uma tirania, uma onigarquia, então, enfim, a democracia de Clístenes. Então vamos falar um pouco sobre essa democracia. Nós vivemos um negócio que nós chamamos de democracia, não é isso? Por quê? Porque a gente vai lá e vota, todo mundo vai lá e vota. E como funcionava a democracia em Atenas? Quem votava era cidadão. Ah, igual aqui, professor. Não. Por quê? Pra ser um cidadão ateniense, tinha que ser, tinha uns requisitos, homem, a mulher tá fora, maior de 18, menor, sem apito. E tem que ser cidadão ateniense. Tava lá, que chegou do outro lado pra conseguir um trabalho no comércio, não vale. Tá fora. Então ela é bem restrita e ela tem uma característica que a nossa não tem também, que é a seguinte, ela era uma democracia direta. O que que é isso, professor? Democracia direta. Não é difícil. Presta atenção. Democracia direta. tem uma lei. No dia de inverno é proibido tomar banho. Vai toda a população que pode votar, lembre-se, homens, cidadãos, maiores de 18, não pode ser escravo também. Homens livres, porque existia mão de obra escravo aqui. E eles vão lá diretamente e falam, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, e eles vão assim vendo quem ganhou. Todo mundo vai lá e vota. A nossa funciona diferente. Nós vamos, escolhemos representantes que vão votar as nossas leis. São os deputados, os senadores, deputados estaduais, vereadores. É uma democracia representativa e indireta. A de Atenas é direta, pessoal. Direta. Entendeu? O próprio cidadão que se enquadrasse naqueles quesitos que eu acabei de falar, sendo homem livre, adulto, acima de 18 anos, cidadão e homem, poderia votar. Essa é a cidade, uma grande cidade-estado, até hoje está lá. Atenas. Não é uma cidade-estado, agora é uma grande cidade. E a outra grande cidade-estado deste período, período arcaico, é Esparta. Pessoal, definam-se desta forma. Tiro, porrada e bomba. Esparta funcionava desta forma. Pensei em Esparta, pensei em briga, pensei em treta, pensei em porrada, e é deste jeito mesmo. Militarismo. Você viu lá? Eu sou Esparta, dos 300. Então, são guerreiros. O sujeito nascia em Esparta e já se tornava um militar. Porque todo Dório, porque Esparta foi fundada pelos povos Dórios. Todo Dório é um cidadão e todo cidadão é um guerreiro. Todo cidadão é um guerreiro. A mãe cuidava do filho ali até por volta dos oito anos, depois disso o filho ia para a mão do Estado. O Estado fazia dele um guerreiro e a honra dele era morrer em batalha. Faz parte. Essa era a política deles. Então, eles viviam ansiando por guerras. Eles viviam na Península do Peloponeso. No mapa, presta atenção no tio aqui, no mapa você vai ver Península Ática, Península do Penopoleso. É onde eles se localizavam. Militarismo, como eu acabei de explicar para vocês. O cidadão era o próprio guerreiro. Tem até uma cena do filme 300 que o cara fala eu trouxe não sei quantos soldados, você só me vem com 300. Não, você não tem soldados. Aí o cara sai perguntando o que você faz? Aí o cara fala eu sou padeiro. E o cê? Eu sou ferreiro. Eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. E tal, não sei o que. Tá vendo? Você trouxe um monte de gente para a guerra. Mas eles não são guerreiros. Aí ele vira para o exército espartano e fala assim quantos de vocês são guerreiros? Uh, uh, todos são guerreiros. O cara nasce guerreiro. Então essa é a alma do povo espartano. Ao contrário de Atenas que vai nos mostrar uma democracia, né? Que é o governo do povo, o domínio do povo. Aqui nós temos a aristocracia, aristopoucos, a demo de muitos, de todos. Aqui é democracia, aqui em Esparta nós temos a aristopoucos, aristocracia, tá? Na verdade aqui é uma diarquia, existiam dois reis, um controlava a Pela, que era uma assembleia ali onde alguns cidadãos poderiam escolher, e o outro a Jerúseia, onde tinha um conselho dos anciãos. Mas percebam que já temos uma estrutura diferente de Atenas, tá? Então você perceber ali em Atenas, pá, galera mais good vibes, só no comercinho e tal, vamos abrir pro cidadão escolher. Não, Esparta é diferente, meu irmão. Aqui o bagulho chora, aqui o filho chora e a mãe não vê. E quem que manda nisso aqui? Quem que manda nisso aqui? Quem que é? Os militares. Você é militar, meu irmão, aqui quem manda sou eu, são dois ali. Diarquia, aristocracia. Entende? Aristocracia de um lado, democracia do outro, cultura e comércio, militarismo aqui e a xenofobia. Enquanto Atenas recebia pessoas de outros lugares, o boom do teatro, das questões culturais de Atenas existia, aqui não. Aqui funcionava o seguinte, exército é sodório e é só assim que funciona, cidadão, sodório também e pra frequentar, sodório. Eles viviam daquilo que pegavam dos outros ao redor, tá? Mas, eles, eles eram xenófobos, ou seja, eles tinham aversão ao que não era deles, cidadão deles. E então, nós vamos entrar aqui num negócio também muito importante. Preste atenção agora, preste atenção, período clássico. Bom, até agora o senhor não falou de filosofia, aqui vai estourar, tá? Aqui vai, o que começou aqui na cultura, no período arcaico, vai explodir aqui, com Platão, Aristóteles, as ideias aqui vão explodir, mas, também, vão explodir aqui o que nós chamamos de guerras médicas. se você viu a playlist que fala sobre os persas, sobre os impérios, que grandes impérios foram crescendo, invadindo lugares e tal, você sabe que os persas também fizeram isso. E os persas tentaram fazer isso, entrar na Europa a partir da Grécia, né? Só que daí aconteceu o seguinte, popó, aqui você não vai passar, entendeu? Aí eles se organizaram, apesar de estarem em cidades-estados independentes, eles se organizaram para bater de frente com os persas. Aí, 300, a história do filme que você já conhece. E eles se dividem em duas grandes ligas comandadas pelas cidades-estados aqui, Atenas e Esparta. A Liga do Penopoleso, comandada por Esparta, e a Confederação de Delos, comandada por Atenas. E eles brigam, brigam, batem nos persas até que os persas correm. Falam, esquece isso aí, esquece, acabou, e eles vencem a guerra e impedem o avanço persa. Beleza? Tranquilo? Então eles impedem aqui, período clássico, guerras médicas, eles seguram os persas. Acabou por aí? Não! Tem mais aonde veio esse. Depois que essas duas confederações, a confederação de Delos e a Liga do Penoponeso, elas vencem as guerras, acontece uma situação que as pessoas começam a olhar para os seus vizinhos. Vou explicar já já. Temos uma outra guerra aqui, que é decorrente dessa guerra aqui. A Guerra do Penoponeso. Atenas cobrou imposto de cidades menores para organizar um exército. Eles não tinham um exército. Fora os espartanos, eles não tinham um exército da Grécia. Não existia isso. São cidades-estados pequenas, eles se organizaram. Atenas cobrou impostos. Atenas liderou. Tem aqui a confederação de Delos e tal. Quando a guerra acabou, todo mundo está numa pindaíba. Amiguinhos e amiguinhas, toda guerra funciona assim. No final, alguém sai numa pindaíba. Então está aqui. Atenas numa pindaíba. Atenas não. O resto todo numa pindaíba e Atenas bela e formosa, linda e maravilhosa. Ditando as regras, todo mundo quebrado. Tem um ditado que minha avó dizia assim, em casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Ou seja, só Atenas bonita, cheirosa, andando ali, todo mundo na miséria. Você acha? Pensa aí. Pensa aí. Você acha que Esparta vai ficar satisfeita? Lembra da história como eles estão? O negócio do bagulho é guerra. Eles não vão ficar felizes com isso. Eles vão olhar toda boninona e falar assim, agora a treta é com vocês. Esparta faz isso. Vai pra cima de Atenas, rapaziada. Vai pra cima de Atenas. O pau começa a comer e entre eles ali dentro. Então a gente chama esse período de guerra do Peloponeso. Sabe quanto tempo dura a guerra do Peloponeso? 27 anos. Eles estavam juntos e de repente estavam em lados opostos se matando. Outra lição histórica. Enquanto eles se matavam, um reino que fica acima deles, reino macedônico, a Macedônia, tá ali, Felipe II era o nome do imperador. E ele olha aquele povo se matando, se arrebentando, acabando, sozinho. E ele fica assim, isso mesmo, pau. Isso mesmo, bate nele. Sabe do pica-pau? Bate na cabeça do outro, fala, foi ele. Entrega o pau, bate pra ele, foi ele. Pega na frigideira, pá, foi ele, foi ele. E só aliando a briga. O pau comendo, Felipe II assim, se organizando, esperando o melhor momento. 27 anos de pau cantando de um lado e cai do outro. 27 anos. Quantos anos você tem? Pois é, né? Então aqui começa o que a gente chama de período helenístico, que é o domínio de quem? Da Macedônia, é claro, perceba, rapaziada, perceba, coisa mais querida, perceba. A história é uma sucessão, ação, reação e efeito, tá? A cidade se organiza, o comércio, a cultura, o militar, a guerra, as duas grandes cidades e estados, uma fica melhor do que a outra, a outra que é militar não aceita, vai pra cima, guerra de 27 anos, a outra que tá lá só se organizando, tomando uma cana de açúcar com pastel, falando, já já eu chego aí, espera aí que eu já tô chegando. Então a Macedônia vem e arrebenta com a Grécia. Aqui começa então o domínio macedônico com o filho de Felipe II, que era quem tava assistindo a briga e acabou invadindo a Grécia, chamado uma figura que você conhece, já ouviu falar, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que conhecia a cultura porque tinha estudado com os filósofos gregos, ele expande territorialmente em direção ao Oriente, num território muito vasto, que depois vai ser dominado pelo Império Romano, que já chega pegando e ganhando, mas a expansão de Alexandre o Grande é excepcional. Então ele expande e ele mistura as culturas. A cultura que é grega com a cultura de povos do Oriente, nascendo então a ideia da cultura helenística. tá? Então, recapitulando, período pré-humérico, as grandes obras, povos, período homérico, unidade gentílica, vai estudando, período arcaico, Atenas e Esparta, período clássico, guerras médicas, guerras do penopoleso e período helenístico, pra gente terminar isso por aqui. Espero que você tenha curtido, se inscreve aí, deixe seu comentário, aquele abraço, meu nome é Matheus, até a próxima!